Música Você não quer que eu sou de mim Só porque eu tinha busca o velho rebaixado do 86 Me chamar pro shopping eu não tô afim Não tô doidinho Pode cá, ô, gastar o meu dinheiro eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrasco ao me esperando aqui Chame as suas amigas e venha pra cá É festa de sofrer e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrasco ao me esperando aqui Chame as suas amigas e venha pra cá Fala Gerardo Alô gatinha Alô gatinha Feita solteira Feita uma, uma Palaveceira Feita uma, uma Feita uma, uma Você nunca gostou de mim Só porque eu tinha busca o velho rebaixado do 86 Me chamar pro shopping eu não tô afim Baradão Eu tô doidinho Pode cá, ô, gastar o meu dinheiro eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrasco ao me esperando aqui Chame as suas amigas e venha pra cá É festa de sofrer e você vai gostar Meu parceiro Neto Cheira Alô gatinha Feita solteira Feita uma, uma Bora Jéssica A câmera da Jéssica Um abraço Feita uma, uma Alô gatinha Feita solteira Feita uma, uma Palaveceira Feita uma, uma Feita uma, uma Olha o parceiro Daniel Alô Tarlinius E a galera moral de Pana Fís Tô marcando presença Os braços Uma morena Quase bom Belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Uma piã, uma Seis, guarda-roupa E seu caralho Uma estrela O meu sapato Pisa no sapato dela Feita a minha vida Naquela cela Ainda me lembro Meu cenário de amor Uma estrela O meu sapato Pisa no sapato dela Feita a minha vida Na minha sala Ainda me lembro Meu cenário de amor Eita Nos peço Morena Quase morro Belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Uma piã Assis Guarda-roupa Sacará Um país Para dar Eita a minha vida Eita a minha vida Ainda me lembro De sonar De amor Um país Uma estrela Uma sapato Pisa no sapato dela Feita a minha vida Eita a minha vida Ainda me lembro Meu cenário de amor Eita a minha vida É separado Esse é o pedido Bora balançar Eita ficando Complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor Aumentando Já no instante Amar Quero só você Eita ficando Complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor Tá aumentando Já no instante Quero só você E o problema Seu marido Que tá procurando O dinheiro No suagrado Eu já fiquei Desenrola Imagina Se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço Laranjinha Eu chupo você Todinha E você gostou Vamos embora Vamos embora Deixa esse cara Por favor Vamos embora Vamos Deixa esse cara Por favor Meu parceiro Ricardo Gravações Gravando tudo ao vivo Oliveirinha Galera de camota E tá ficando Complicado demais Andando Pra esconder O nosso amor Tá aumentando Já estou te amando Quero só você E o problema É seu marido Que tá procurando O dinheiro Me flagra Eu já fiquei sabendo E ele andou dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço Meu parceiro viu Minha galera moral De camota E vamos embora amor Deixa esse cara Por favor E vamos embora amor Deixa esse cara Por favor Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço De laranjinha Eu chupro você Tadinha E você gostou Tome embora amor Deixa esse proje Por favor E vamos embora amor Deixa esse mala Por favor Bora, Reginaldo Amanhã nós somos Arueira Arueira, Bela Cruz Olha meu parceiro é duro Essa aqui é pra você Eu tô de boa Eu tô danado Eu tô pegando tudo Eu tô safado Menina pavorou 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 Menina pavorou 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 Eu tô mentindo Não tô com nada Eu tô muito quebrado Nunca rebrastado Menina pavorou 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 Menina pavorou 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 Eu pego o mesmo Abraço o mesmo Beijo o mesmo Rigo o mesmo Menina pavorando Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar mulher Eu tô de boa Eu tô danado Eu tô pegando tudo Eu tô safado Menina pavorou 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 Ricardo pavorou Pavorou Eu tô mentindo Não tô com nada Eu tô muito quebrado Nunca rebrastando Menina pavorou 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 Menina pavorou Pavorou Tá rolando Adriana Adriana Chama a menina pra dançar no vivo, agora a gente não se gosta é um bom beijo Quando eu chego no porrão, quero ver ninguém parar Pega uma gatinha só pra dançar com o lado Quando eu chego no porrão, quero ver se eu boto pra mim Pega uma gatinha e boto pra dançar Quando eu chego no porrão, quero ver ninguém parar Pega uma gatinha só pra dançar com o lado Quando eu chego no porrão, quero ver se eu boto pra dançar com o lado Pega uma gatinha e boto pra dançar com o lado Pega uma gatinha e boto pra dançar com o lado Pega uma gatinha e boto pra dançar com o lado Pega uma gatinha e boto pra dançar com o lado Pega uma gatinha e boto pra dançar com o lado Vai pra preso, vem pra trás Já subiça, é claro, pra dançar, é bom de uma Desenrola fácil, uma rocha nova, aí dança E quando chega no porra, quero ouvir a guitarra 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 É o meu parceiro Ricardo Gravação gravando ao vivo Amanhã já pode pegar lá na sua música Ponto Ponegada Até a musiquinha frescinha na roda Eita, pão rola bom Olha o que falou, papai, o que você quer É amor, salva amor, vou te dar muito amor Olha o que falou, papai, o que você quer É amor, salva amor, vou te dar muito amor Cheguei em casa, tá cheiroso, na cama de camisão Quem comanda é você Eu tô soltando, mas anda, topo qualquer parada Eu tô de novo pra te ver, meu amor Olha o que falou, papai, o que você quer É amor, salva amor, vou te dar muito amor Olha o que falou, papai, o que você quer É amor, salva amor, vou te dar muito amor Cheguei em casa, tá cheiroso, na cama de camisão Quem comanda é você Eu tô soltando, mas anda, topo qualquer parada Eu tô de novo pra te ver Olha o que falou, papai, o que você quer É amor, salva amor, vou te dar muito amor Olha o que falou, papai, o que você quer É amor, é amor Eita, peneirador, agora Cláudia, Róssia, Cláudinha Luciana, é o nome dela Vem comigo que eu vou te ensinar Dança das gatilhas que chegou para ficar Bate com a mão duas vezes só para a gente Bote a mão no joelho e me pode revolver Vem comigo que eu, Padre L Que chegou para ficar Bate com a mão duas vezes só para a gente Bote a mão no joelho e me pode revolver Bate com a mão duas vezes só para a gente Bate com a mão duas vezes só para a gente Bate com a mão duas vezes só para a gente E só para o brilho e todo Vem comigo que eu vou te ensinar Bate com a mão duas vezes só para a gente Bate com a mão dos joelho e me pode revolver Bate com a mão Vem comigo que eu vou te ensinar Doce das gatinhas e chego para ficar Bate palma duas vezes só para agir Bote a mão no joelhinho, pode rebolar Bate palma, deixa a budinha, bate palma Deixa a budinha, bate palma, deixa a budinha E solta o grito Bora Patrícia Oh, prima realinha Oh, vai casa Eu fui dançando, porra, se quebra nada o sertão Peguei um menino, ele vem no cinquentão Nós caímos no porró, foi aquelas ricas Bora, Carlos Ela gostou, me jogando pro lado Porro da porra, hein? Ela gostou, me jogando pro lado, me jogando pro outro Tava cansado, eu naquele sufoco Eu fui dançando, porra, aqui no tremendo Peguei uma menina nova, veio no cinquentão Nós caímos no porró, foi aquelas ricas Ela gostou, me jogando pro lado, me jogando pro outro Tava cansado, eu naquele sufoco Queria deixar, ela não sabia Ela gostou, me jogando pro lado, jogando pro outro Tava cansado, eu naquele sufoco Queria deixar, ela não sabia Agora é mais um que forrando no Paraná A gente tá gravando tudo ao vivo em nome de Ricardo Gravações Sou melhor da região Eu sou reparada dura, com fama e valentão Eu toco qualquer parada Sou guri, eu pego a mão Com meu cavalo alazão A dor volta-se pelo chão Dentro em qualquer bobeira Com mulher gasta o dinheiro E se for boa de cama Amassa aqui só a cordeira A vida melhor do mundo É casa de seus solteiros Ter fama de valentão Com doce, muito dinheiro Sou nada, sou brasileiro Não sei falar estrangeiro Mas tem nenhum papo legal Com mulher gasta o dinheiro E se for boa de cama Amassa aqui só a cordeira De dia eu campeonado De noite a mulherada Derrubo o boi pelo rado A mulher com uma plantada Depois eu pego a estrada No clarão da lourada No caminho sem fronteira Com mulher gasta o dinheiro E se for boa de cama Amassa aqui só a cordeira A vida melhor do mundo É casa de seus solteiros Ter fama de valentão Com doce, muito dinheiro Sou nada, sou brasileiro Não sei falar estrangeiro Mas tem nenhum papo legal Ô mulher gasta o dinheiro E se for boa de cama Amassa aqui só a cordeira Vá devagarinho Vá devagarinho Vá devagarinho Vá devagarinho E minha namorada E minha namorada A gente tava agarradinho Até que meu amor Bebeu o copo de mim Ela perde o controle Tá descendo de ladinho Tá todo mundo olhando Essa minha patrocina Tá chapada Tá doidão Ela desce até o chão Eu tô pagando o mico Olha que situação E vai descendo E vai descendo Perdendo a linha Devagar Subindo, subindo Ela não para de dançar Amor Assim não dá Amor Assim não dá Eu gosto de você De você De você Eu gosto de você De você De você Para este ano Lucas Eu tô pra trás aí Eu tô pra nós Compracense aí Eu tô pra trás Eu tô pra trás Eu tô pra trás Legenda Adriana Zanotto